Sejam bem-vindos ao novo estabelecimento do Antónios, situado na Avenida da Liberdade, um estabelecimento com 41 anos de existência, em que está especializado em noivos, em desportivo, em casual, com várias marcas, com três pisos e estamos prontos a recebê-los nas novas instalações. Tenho agora aqui um novo espaço, muito bonito, e mantém a qualidade e a diferença nos produtos. Portanto, escolheu das suas principais marcas quatro fatos que nos vai apresentar. Portanto, eu escolhi este fato. Portanto, já são 26 anos de trabalho com esta marca, com o Cato Pinatel. É um fato que marca a diferença, como vocês veem. A seguida, temos aqui o fato. Este é um fato que é a Enzo Romano. É um fato de uma marca espanhola, muito concentrada em Espanha também, que é a Enzo. Com também um fato bonito, diferente, com os noivos, para ser noivo, tem que ser diferente. A seguida, tenho aqui um fato, que é o nosso estilista, que vocês conhecem, que é o Miguel Vieira. A nível nacional é um dos melhores estilistas portugueses, e não são. Portanto, como vê, é um fato carinho. A seguir, temos também aqui um fato, que é um fato nacional. É uma marca muito consagrada aqui na praça. Uma marca nacional. Em que eu trabalho com eles, não só o fato cerimónico, mas o trabalho com o fato casual, o fato normal para o dia-a-dia. Temos isto, portanto, e como vê, também é um fato bonito. Um fato diferente, que marca a diferença para quem é noivo. Todos eles muito bonitos. Aqui, qualquer noivo encontra um fato. É o sítio certo para qualquer noivo.